Desde a última sexta-feira o Procon Estadual já começou uma série de programação em alusão à Semana do Consumidor que é comemorada então nesta quarta-feira, dia 15, viu? E daí eu estou aqui com a superintendente doutora Kessia Liliana, superintendente do Procon Estadual falar um pouquinho sobre essa programação voltada para os consumidores que é quem são responsáveis aí para fomentar o comércio, as lojas Fala pra gente um pouquinho como está sendo essa programação aqui no Procon Olha, nós preparamos um mês cheio de atividades seja intensificando essa semana, porque chega o Dia Internacional do Consumidor onde hoje nós estamos firmando uma parceria com a cidade internacional Cidade Viva, a universidade onde nós vamos tratar da Lei Geral de Proteção de Dados uma proposta inovadora onde essa universidade vem para assessorar o Procon assessorar os consumidores com conhecimentos Nós teremos também distribuição de códigos, distribuição de material educativo Amanhã estaremos na Lagoa, junto com o Procon Municipal de João Pessoa com a Sudema, com a Seman, com várias atividades Senac também, para que o consumidor sinta que seu dia é especial e também em mutirão de renegociação de dívidas virtuais através da plataforma consumidor.gov.br E no final do mês nós teremos um grande mutirão do dia 27 ao dia 31 aqui na nossa sede presencial, dessa vez para atender aqueles consumidores que reconhecem que devem e querem quitar suas dívidas em condições diferenciadas